Olá, no próximo domingo 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. No NBR Entrevista Especial da Semana da Pátria, vamos falar sobre a atuação do Exército, missão que vai além da garantia da lei, da ordem e da defesa do país. Nosso convidado é o Coronel Gilberto Brevillieri, chefe da Sessão de Comunicação Social do Comando Militar do Planalto. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer é nosso, Carla. Podemos estar aqui. A gente é que agradece. Bom, o dia da independência é a data mais importante, eu acho que do calendário de qualquer país. O que essa data representa para nós, brasileiros? Historicamente, Carla, a data do 7 de setembro é a data maior de um país. Significa a independência ocorrida às margens do rio Ipiranga, pelo D. Pedro I. E o circundava é a nossa cavalaria, os dragões da independência, que estarão também no desfile de 7 de setembro no domingo, com o uniforme histórico da época. Então, estamos comemorando uma data cívica de grande valor nacional. Um apelo à história do país que todos nós devemos conhecer. Haja vista que se trata de um conhecimento fundamental para todos os brasileiros. É um momento em que podemos caminhar com as próprias pernas rumo ao crescimento e a transformação que o Brasil passe, a posição perante o cenário mundial que nós estamos hoje. Bom, essa data é sempre associada à questão dos militares, ao civismo, ao patriotismo. O que vocês vão apresentar durante o desfile de 7 de setembro? O desfile é um desfile cívico e envolve as três forças armadas, marinha, exército e aeronáutica. Também os órgãos de segurança pública, instituições civis e militares, enfim. Também os colégios vão fazer a sua participação. Enfim, é um grande momento, uma cerimônia que merece ser assistida por todos os brasileiros, sobretudo, já que vai acontecer no país inteiro, em todos os estados da federação. Mas em Brasília também fazemos o apelo para que todos compareçam a assistir essa grande cerimônia cívica no país. Quais as novidades, enfim, no desfile? Vocês vão mostrar não só o efetivo, não só as pessoas desfilando, mas também veículos, enfim, o que está previsto? Nós temos um efetivo militar em torno de 2 mil militares. 100 viaturas, 270 cavalos, 100 viaturas, como eu falei, de todos os tipos, envolvendo as três forças. Abrindo o desfile, nós temos a Marinha com as suas viaturas blindadas, motorizadas, ao Exército da mesma forma e a aeronáutica, também com uma participação aérea. Em seguida, fazendo a intercalação entre o desfile a pé e o desfile motorizado, nós temos a demonstração da pirâmide humana aqui em Brasília, do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. Que sempre chama bastante atenção, né? Chama bastante atenção e tem recordes mundial. E ela abre, essa apresentação abre o desfile motorizado, com as viaturas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, enfim, são novidades e apresentações, sempre de cunho cívico, de grande amor ao país. Agora, além do desfile em Brasília, nos estados também ocorrem desfiles? Sim, todos os estados da federação, existem participações nos municípios, inclusive, nós participamos com efetivos, tanto a Marinha, o Exército e Aeronáutica, onde há essas instituições militares nesses estados ou municípios, participam desfilando. Agora, Coronel, aproveitando a oportunidade, vamos explicar, né? Qual é o papel do Exército? É só a defesa? O nosso papel está muito bem definido no artigo 142 da Constituição, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. E também temos a Lei Complementar 97, 117, que trata da organização e do emprego das Forças Armadas em missões subsidiárias, por exemplo, garantia da lei e da ordem, como está previsto no artigo 15 da Lei Complementar 97, e também o artigo 16, que trata do emprego, por exemplo, das Forças Armadas em Força de Paz e ações subsidiárias de ajuda humanitária, de ação junto aos órgãos públicos para somar esforços com a finalidade sempre de ajudar e com o lema maior, sempre pelo Brasil. Mas a principal missão é a defesa do país? A principal missão é a defesa. Agora, o Brasil é um país continental, tem uma fronteira gigante, quase 17 mil quilômetros, muitas vezes separada apenas por cidades, enfim, por rios, por selva. Como é que vocês fazem o controle das fronteiras? Como é que é feito esse monitoramento? Como você bem pontuou, Carla, a defesa do país é imensa, a parte da linha terrestre oeste. Desta forma, nós trabalhamos em cima de vulnerabilidades, em torno de todo o arco fronteiriço, nós atuamos em cima desses pontos, levantadas as vulnerabilidades, no intuito de atuar em cima de ilícitos transfronteiriços. E, ou isoladamente, ou atuando junto à Polícia Federal, a quem cabe também essa ação preventiva e repressiva, esse papel também cumprimos, de forma a coibir, a reprimir, a prevenir ações que demandem esse tipo de vetor transfronteiriço, ilícitos transfronteiriços, entrada de material ilícito, não previsto em lei. De que forma nós fazemos isso? Patrulhamento de rios, patrulhamento através de viaturas e vetores aéreos, e também de postos de controle de trânsito, em que vistoriamos pessoas e veículos, dentro desses pontos vulneráveis, levantados, por exemplo, pela Agência Brasileira de Inteligência. Bom, saindo do campo da defesa e voltando à questão social e humanitária, como é que é esse trabalho desenvolvido pelo Exército? Também é previsto na lei complementar, no seu artigo 16. Dessa forma, toda vez que há catástrofes nacionais e até estrangeiras, através da Força de Paz, que também integramos, como exemplo o Haiti, citamos, nós participamos de forma a contribuir para minimizar os efeitos da catástrofe, seja ela enchente, cozinada pelas chuvas, transbordamento de rios, vacinação em massa, enfim, todas essas atividades que, para que elas tenham uma eficácia maior, é necessário a ação integrada, articulada, para que o efeito desejado seja o melhor possível. E o Exército também está capacitado, por exemplo, para atuar na reconstrução de estradas, enfim, nessa questão de infraestrutura, vocês também têm gente capacitada? Infraestrutura, certamente. É uma outra função do Exército? A nossa engenharia militar é bem capacitada para executar esse tipo de atividade, como faz o país inteiro. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do ingresso na carreira. Como é que tem sido a procura, né? Os jovens, enfim, se interessam pela carreira militar hoje? Certamente. Em especial pelo Exército? Certamente, né? Nas três forças, em particular na Força Armada, nós temos instituições de ensino reconhecidas, âmbito nacional e internacional. Os jovens, na faixa etária dos 20 até os 32 anos, eles podem entrar em algumas escolas do Exército, por exemplo. O site nosso é todo informativo, tem várias informações e, dentre elas, essa informação de como ingressar na Força. Então, nós temos escolas, por exemplo, a Academia Militar das Agulhas Negras, cujo ingresso é feito através de concurso público, onde o jovem tem que ter o terceiro ano do ensino médio concluído para poder ter acesso à Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro. Por exemplo, é uma das portas de entrada. A outra, para os jovens que concluem, se bacharelam nas universidades, graduação nas universidades, eles podem entrar na escola de formação complementar do Exército. Essa escola é sediada em Salvador. Ela tem a duração de um ano o curso e lá, alguns cursos, por exemplo, como comunicação social, direito, a parte de administração veterinária, elas absorvem esses jovens concursados para ingressarem na Força, que eles saem no posto de primeiro-tenente e aí seguem a carreira até o posto de coronel. Então, não necessariamente esse jovem deve ter vindo, por exemplo, do alistamento militar. Não necessariamente. Ele pode ter, por exemplo, sido dispensado, faz o ensino médio normal e aí presta esse concurso para ingressar na Força. Seria isso? Sim, sim. Só cumprir os ditames do edital e ele se candidata e presta o concurso. E no caso de quem opta pelo alistamento militar? Qual é, enfim, a progressão na carreira dentro do Exército, para quem faz essa opção? O alistamento militar, ele serve como soldado, é previsto na lei, mas dentro do exercício do serviço militar inicial, ele pode ser convocado no ano seguinte e ficar por um período máximo de seis anos. E nesse período ele pode realizar cursos internos, mas tudo de caráter temporário. Ele tem um tempo certo para deixar a força. É o serviço temporário. Ele pode ser contratado no ano subsequente e permanecer, de fruto do que ele demonstrar no desempenho, ele permanecer um tempo determinado na Força. Tanto como soldado, como serviço técnico temporário, por exemplo, que pega as demais áreas não combatentes da Força, por exemplo. Então, nós pegamos técnicos em eletrônica, ensino, enfim. São áreas que não demandam a formação profissional permanente na Força. Eles são aproveitados em outras áreas, mas por um período de tempo determinado. Eles são temporários e possuem nível superior, por exemplo. Apresenta-se esse currículo na região militar, esse currículo sofre uma avaliação de créditos e aí ele pode ser convocado para servir por tempo determinado. Bom, coronel, quando a gente pensa, enfim, na carreira militar, sempre vem à mente que há espaço para profissional do sexo masculino. Como é que está a presença feminina para o ingresso na carreira? Tem aumentado? Sim. Há espaço? Sem dúvida. A presença da feminina na Força, ela demanda desde 1823, um ano depois da independência. A primeira mulher foi a Maria Quitéria, de Jesus, lá na Bahia, na independência da Bahia. Ela incorporou, foi a primeira mulher a incorporar uma unidade militar. E a partir daí, nós tivemos em 1943 uma ida, a participação feminina na Segunda Guerra Mundial. Foram 73 mulheres, sendo desse efetivo 67 enfermeiras e 6 de serviço especializado de embarque aeronave. E, desta forma, elas serviram, foram condecoradas, corajosas, fizeram um excelente papel. E, a partir daí, sobretudo, em 1992, nós tivemos a primeira turma feminina no Exército ingressando na Escola de Formação Complementar, lá em Salvador. Um contingente feminino. A partir, sobretudo, da segunda metade da década de 90, é que houve realmente o ingresso efetivo, 1996, 97, a Escola de Saúde, serviço temporário, adquirindo no serviço médico, farmacêutico e odontológico, e veterinário também, dentro da Força. Então, desde então, a expansão é grande, a presença feminina se faz, o órgão temporário, por exemplo, nós tivemos a contratação de 290 mulheres. Bom, coronel, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite às pessoas que estão nos assistindo agora, para acompanhar o desfile no domingo 7 de setembro. Em se tratando de uma cerimônia cívica, uma data maior para o país, nós convidamos a todos os brasileiros, para comparecer a essa cerimônia cívica, que não é só militar, ela envolve toda a população, todo o sentimento nacional de amor ao país. Então, desta forma, nós teremos lá as apresentações da Marinha, do Exército de Aeronáutica, dos órgãos de segurança pública, das escolas, numa cerimônia grande de união, de camaradagem, de harmonia e, sobretudo, de comemoração de uma data maior do país, o 7 de setembro de 1822, que estamos lá presentes e contamos com a presença de todos. Coronel, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos o privilégio de estarmos aqui. Obrigada mais uma vez. Outras informações no site do Exército. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Lembrando que a TV NBR vai transmitir ao vivo o desfile no próximo domingo. E você pode participar com a gente enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr. Não deixe de participar. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.